E aí galera, estamos aqui aonde pajé Estamos na Comic Con São Diego Comic Con Xperia de São Paulo, porra Eu queria cantar uma música, tá gravando? Tá gravando? Ó a gaiada Não, cantar uma música, tá aí Boemia! Ah que migrei, te regresso! Boemia Ah que migrei, te regresso Me suplicando Te regresso A minha nova inscrição Música 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 Então pajé Deixa eu falar um negócio aqui, eu estou me sentindo muito chato com esse paul de selfie Por que? Porque é muito, atrapalha o povo O povo fica abaixando a cabeça E ai pajé, qual que que tu visse ai que te deixou mais excitado? Porra Eu não posso falar não, eu sou casado O que me deixou mais excitado foi o Batman Então você é gay Foi na minha cabeça A rua Aqui está sendo massa Onde está muito estando massa E estamos sendo da Warner E estamos atrás dele aqui na Shonda Warner Abertura 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 O Stone da Warner tá massa porque ele tá mostrando tudo Eles só querendo comprar a gente, de qualquer maneira Tem o pessoal fazendo maquiagem de graça Fazendo maquiagem do Coringa Fazendo maquiagem da Alarquina E querendo que não, saiu o trailer da Warner Não gostei muito de Batman v. Super-Homem Mas é um gosto E gosto é feito cu, não se discute Por isso que eu não vi essa porra Mas eu adoro Flash Estamos aqui na loja do... Jovem Nerd Vai Que foda Jovem Nerd da Paraíba Paga nó Jovem Nerd vai Tlascar Temos o Stone ali da Rádio Mix Que está tendo John Gordo e Emerson Renato Muito massa, muito foda Aí tá still Mas é o filha da puta mesmo Vou levantar ele, caralho Fica em pé nessa porra, velho Tem noção Ele é Joselito O homem que não sabe brincar Ele é Joselito O homem que não sabe brincar O que é isso Joselito? O homem que não sabe O homem que não sabe Ele é Joselito O homem que não sabe Ele é Joselito Tem noção E aí galera Olha que estúdio do carai pô do Star Wars pô ó que massa ó porra muito foda pô tem até uma cabine aqui de City pô carai a galera aqui esperando o filho pra entrar na cabine de City ó beleza de boa e tem um cabeção aqui ó o cabeção Stormtrooper Stormtrooper a nossa Stormtrooper esse capacete do Stormtrooper não cabe na minha cabeça não tá de baixo ou de cima? na de baixo olha ele ta falando aqui muita coisa é pra criança tá ligado? cerveja agromel viu? não é cerveja normal não e aqui ó olha as navezinha ó aqui é pra ser mostrado pô ó Bibiette desse negócio pode ser atrapalha mesmo Bibiette aqui ó muito foda e a musiquinha aqui rolando tarararararará uh aee valeu encontramos aqui com o Arthur João, pô, do Conselho Judá e Pernambuco, caralho O que vocês acharam do stand do Star Wars? E foi sábado Não teve pra ninguém Teve galera que queria vir E já tava tudo esgotado já Então, meu irmão, pra gente entrar A gente teve que acordar Três e meia da manhã Pra vir pra cá, exatamente Quatro e quarenta, a gente tava aqui esperando a fila Passamos treze horas Treze horas Treze horas Valeu a pena? Valeu, valeu Teve alguma novidade lá? Teve sim, umas cenas nos bastidores, foi legal Tem spoilers, tem spoilers Não, spoilers não Estando aqui fora, mostrando boneco, o que vocês acharam? Pô, achei bem legal Os itens que ele tem são muito legais Agora, meu caro, né, sim Meu caro Tá difícil até pra Jedi, cara E Jedi quer servidor público, então É que tá difícil mesmo A República não tá pagando direito, não Desligaram lá os negócios, tá foda Então, aí, ó Fica aí com o Conselho Jedi Também fizemos o podcast Tá aí na descrição do vídeo Com essa galera aqui, ó Foi muito massa Então agora vamos Chegando pra aqui, né Na sessão dos quadrinistas Vocês já viram os quadrinistas? Mas vamos falar com alguém aqui, né, pô Vamos procurar alguém Um quadrinho que eu financei pelo catarse, né Vitória de shonen no estilo de luta, né Que parece com, lembra Dragon Ball, One Piece, York Show Eu achei interessante porque as pessoas nascem com a ferramenta Na verdade a ferramenta é como se fosse um órgão da pessoa Ela cresce junto com a pessoa E o personagem principal, quando ele nasce, a ferramenta dele é roubada Ele precisa dela, então ele cresce sabendo que ele vai morrer, né Então quando ele tá prestes a morrer, ele descobre onde tá a ferramenta dele Então basicamente a história do mangá é uma luta pra continuar vivendo Tem alguma personagem sexy aqui com os peitão? Pior que não, a galera reclama bastante Fala, ó, tá precisando das mulheres, do personagem feminino e tudo mais Ainda vai ter, mas por enquanto não Book a página Toast Challenge, né E o site toastchallenge.net Vamos botar aí na descrição do vídeo Isso aí, isso é a Comic Con, beleza Isso é a Comic Con É o pedacinho, mas é isso E aí, nós estamos aqui com o Rodrigo Um cara lá de Recife Com arte plástica, né Artista plástico Artista plástico aqui, ó De seus anéis E agora com o zumbi também, né Fale mais de você aí Pronto, eu trabalho com artes plásticas Tanto tradicional quanto digital Faço escultura e pintura também E aqui na Comic Con Estou desenvolvendo esse projeto dos zumbis Que chama Undead You Ou seja, você pode encomendar Um zumbi com as suas características Você pode mandar fazer sua família inteira morta E aí é só falar comigo Na descrição do vídeo vai estar aí o link Que eles vão passar E qualquer coisa é só eu entrar em contato Que eu vou matar todo mundo E fazer a estátua de vocês aí Pô, massa, massa, bicho Então a gente fica orgulhoso aqui Na Comic Con San Diego, não Xperia, né É que a vontade de ir pra San Diego é grande E a influência de rock, tu tem alguma? Ah, tenho várias Pra mim, rock é estilo preferido Guns N' Roses é a banda Pra mim, a principal banda do... Vai voltar, quer dizer, vai voltar, né Vai voltar, eu sei que vai E o coração é fraco pra aguentar isso aí Mas eu sei que volta Ele paga pau pra Axel Rosen Mas a gente fica orgulhoso aqui Recifense Aqui na Comic Con Mostrando sua arte E... Boa sorte aí, meu irmão Muito obrigado Muito obrigado aí vocês aí Dando essa força E Recife em todo canto do mundo agora Leste, o rock não acabou Beleza, valeu, valeu E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.